O que eu mais amo em treinar futebol e o que eu mais odeio? Detalhe, fazendo slime Ah, Laila, mas o que futebol tem a ver com slime? Nada, mas eu gosto de futebol e de slime, então vou fazer slime falando de futebol Eu amo o que o futebol trouxe de responsabilidade pra mim Tipo, eu já vou dar um exemplo que é uma coisa que eu acabo não gostando muito Mas futebol me deu um senso de responsabilidade Que em algumas áreas da minha vida eu acho que não ia me dar E o futebol acabou me dando outras experiências Isso eu gosto muito É, gente, papo cabeça no vídeo de hoje Bom, o que eu não gosto muito é a quantidade de tempo que o futebol me exige Bom, não que eu não goste de treinar, não Eu amo treinar pra conseguir conquistar o meu sonho Mas meio que às vezes eu tenho que fazer sacrifícios Isso é um ponto de responsabilidade que eu tenho que ter com o futebol Que eu tenho que cumprir isso Então, tipo, esse é um ponto que eu não gosto muito Que meio que eu tenho que deixar de ser adolescente De viver minha vida, mas Eu tenho que fazer escolhas E a gente nem faz tudo o que a gente gosta no momento que a gente quer Isso é uma coisa que minha mãe ensinou E que eu vou levar pra minha vida inteira Mas eu amo o futebol E eu não vou deixar de curtir outras coisas do... Tipo, vocês aí me entenderam? Eu vou dar prioridade pro futebol Pra eu realizar meu sonho E isso é um investimento que eu considero Aí a gente vai ser mais lime azul Vou colocar cola branca, colorante azul E eu acho que fica bem lindinha, bem nuvem Agora eu vou pôr o creme de barbear Que vocês sabem que eu amo Eu ponho bastante pra ficar bem fluffy Se vocês quiserem outro tipo de slime Comentem aqui embaixo Qual tipo de slime vocês querem Bom, outra coisa Eu amo o girl power Que o futebol me dá Exatamente, o girl power Que podem falar que é militância Não, não é, gente Porque tipo, eu amo o senso de... O empoderamento, sabe? O passar por cima de vários desafios E chegar lá Nossa, você joga futebol? Sim, eu jogo futebol Isso não deve ser surpresa pra ninguém Que uma menina joga futebol Isso é o girl power que eu estou falando E em relação a isso tem um outro ponto Tipo, tem esse girl power Mas eu odeio o machismo Pode-se dizer Por isso, tipo O quando me subestimam Um menino Ou qualquer uma pessoa Tipo, nossa, você joga futebol? Sim, eu jogo futebol Isso, não tem que ser surpresa Minha slime já tá ativada E eu vou falar as duas últimas coisas Uma agora, uma que eu amo É fazer comprinha, gente De futebol Essas coisas Eu amo comprar chuteira nova Bola nova Faixinha de cabelo Eu amo tudo pra, tipo, me enfeitar no futebol E meio que isso também é uma parte do girl power Essa é a parte de comprinhas Mas eu amo Por mim, eu tenho uma coleção de chuteiras e bolas Mas o que eu posso fazer? Falta o money Agora eu vou colocar esses confeitos aqui Que eu acho que roxo com azul vai ficar muito bom Bom, gente A última coisa Eu odeio Odeio usar caneleira É sério Quem joga futebol sabe que isso é um saco Calma aí Olha os confeitos Ai, tá caindo tudo na mesa Socorro Tá Sabe quem joga futebol sabe que isso é um saco Fica saindo Fica colocando É Tipo Dizem que é pra proteção Eu acho que protege de uma certa forma Protege Mas nem tanto Que o seu corpo inteiro fica descoberto E uma parte da sua canela fica coberta E ainda fica te agoniando Porque a mim Porque fica Todo Ah Fica Eu não gosto de usar caneleira Gente, quem gosta gosta Quem não gosta Tipo eu Me entende Mas ó Essa aqui é a minha Ai, me tô vendo os detalhes roxos Tá tipo Muito linda E eu vou fazer Alguns ASMR pra vocês Ela tá muito boa Então é isso Beijo Tchau 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 Tchau